Pararara É, terça-feira tá mais ou menos aqui, chuva, mas o show do esporte tem que continuar O Francesco, ele vai partir pra cima E aí, o Felipe defendeu, defendeu bem o Felipe Ótima defesa Estamos aqui no Jardim Botânico Comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos, diretor de jornalismo da Rede Globo Isabela Varias É Fantástico É a abertura do Fantástico Você não conhece essa vinheta? Não, não, não Vamos lá, gente Paulo Rossi Perdeu pra Horácio Peralta Vai Horácio Peralta Horácio Peralta Olha o Nunes, olha o João Danado, mandou É gol É do Nunes Nunes, o Mondragão botou pra dentro, gol do João Danado Nunes, é dele o gol Um parou Amarilha, zero pro Verdugo, goleiro do Mondragão A gente tosse pro Mondragão Fazer uma grande partida Eu não vou falar mais nada Vamos lá, lá vai o Adilson Batista Puta que pariu Tiro de meta Rácio vai sair jogando Deixou no Felipe Essa musiquinha que a gente tocou foi a abertura do Fantástico A velha abertura do Fantástico com o Cid Moreira Né? Os bons tempos E vem aí Fantástico o filme Com Mário Vasconcelos e Isabela Varias apresentando Finalmente vamos conhecer os rostos mais importantes da Rede Globo Mário Vasconcelos e Isabela Varias apresentando o Fantástico Que vem aí em breve Com as notícias de domingos, gols e reportagens especiais Lançamento errado Bola de Mondragão, goleiro Meia dúzia Meia dúzia não, é o Nunes, o Nunes está de meia dúzia hoje O Nunes quer sempre jogar com a camisa 9 Já deixou um gol em cima do Mondragão que ajudou Lá vai o Paulo Rossi Vamos lá gente Paulo Rossi Fez o lançamento, vamos ver o que vai acontecer Felipe Segura Olha a jogada Lima Duarte Lima Duarte para Paulo Rossi É o show do esporte Paulo Rossi Vai fazer Perdeu Tinha cabeça Se enrolou todo O Adilson Adilson Quem tocou por último O Adilson O Adilson está dormindo Pediu falta o Adilson Disse que o Adilson tocou a mão na bola Pediu falta O Adilson Um dos dois Acabou fazendo a falta Quem vai chutar é o Capitão América Errou Errou a jogada Errou a jogada Raj cabeceou Hever Contra o Hugo de Leão Olha o Capitão batendo Felipe Semana que vem tem Grêmio e Corinthians Graças ao bom Papai do Céu que está nos abençoando E o Paulo Rossi bateu E defendeu de novo O Felipe O Hugo de Leão Tentou chutar Bateu em cima do Raj O Raj salvou de novo E o Adilson também não foi bem Raj salvou Lá vai Francesco O Capitão Capitão O Capitão O Capitão O Capitão Perdeu para o Walter Minhoca O Walter Minhoca cruzou para o João Danado Puta que pariu Desculpa o palavrão Mas a gente fica nervoso E Um gol perdido Ai meu Deus do céu Se o guarda-chuva aqui não é meu Já está ruim Vamos lá O Hugo de Leão está jogando Perdeu Perdeu para o Horácio Peralta E o Horácio Peralta manda para fora Vai Francesco ali Francesco ali está parecido com o Hugo de Leão Vai seu irmão gêmeos Lá vai o Hugo de Leão Hugo de Leão faz o lançamento Tem que segurar aqui Está ventando o tempo E olha que não é inverno mais Está ventando bem aqui Lateral vai ser cobrado Pelo Hugo de Leão Lima Duarte Vai Lima Duarte O eterno Salvador da Pátria Perdeu a bola Mas a bola ainda é do Paulo Rossi Francesco ali Perdeu a bola Lateral Révia jogou para fora Capitão do Atlético Mineiro Campeão da Libertadores Está esperando o ano terminar Para viajar para o Marrocos E tentar ganhar o título Do Campeonato Mundial De De 2013 Mundial de Clubes Atlético Mineiro está lá O bairro de Munique também Representante da África também Representante asiático Vai ser um campeonato bacana Lá no Marrocos Cato de Vilha O Cato de Vilha chutou a bola Em cima de ninguém Ele deu um chapéu E errou a jogada Bola do Amarelia Volta a minhoca O ex-jogador do Flamengo Hugo de Leão Olha aí Adilson Batista Olha o Capitão América Ele o perigo Defendeu bem o Felipe Felipe está numa grande fase Só no Flamengo Que ele não está bem Depois que ele saiu O Flamengo não Entrou lá o Paulo Vítor E o Flamengo não ganhou mais uma Está aí o Hugo de Leão Ganhou lateral Mais uma vez O capitão do Grêmio Hugo de Leão O eterno campeão do mundo Olha aí Paulo Rocha Em cima de Capitão de Vilha Perdeu para o Horácio Peralta O Horácio Peralta lançou O João Danado Hugo de Leão na marcação Os dois jogaram juntos Um contra o outro Em 82 O Hugo de Leão estava no Grêmio O João Danado fez o gol Em cima dele Pelo Mengão Em 82 E foi campeão brasileiro Daquele ano O Grêmio defendia o título O Flamengo havia sido campeão Em 80 Vinha da Libertadores Vinha do Mundial Só não ganhou o brasileiro em 81 O Grêmio Olha o Capitão América O Adilson Batista É bicho Vamos lá Tiro de meta Já foi cobrado pelo Viri O Horácio Peralta Rafael Coelho Que mal pegou na bola Chutou No Salvador da Pátria No Lima do Arte O eterno Lima do Arte Coração São Paulino Tricolor Paulista Tricolor Paulista Que está Vendo São Paulo melhorar O Muricy Deu um jeito O Muricy Como é O passado O passado vale E o gol E o gol 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 de Rafael Coelho O goleiro Mundragão Olhou a bola Entrar 2x0 Para o time do Amarela 2x0 E o Francesco Ele vai sair jogando Lima do Arte O eterno Salvador da Pátria Vai Lima do Arte Vá vai Walter Minhoca Esse é o problema A mão não é só Que foi proposital Agora Lá vai A jogada Olha o perigo Cruzamento Heber Cortou Lá vai O Hugo da Leão Lá vai O capitão Passou Pelo Walter Minhoca Chuta Para o gol Felipe Não está passando Nada no gol Do Felipe Não está passando Nada no gol Do Felipe Lima do Arte Vai cobrar o lateral Felipe afastou Mais uma Lima do Arte Vai sair jogando E o Raje Raje cortou bem E cacetada Nunes está jogando João Danado Lançou Volta e Minhoca Volta e Minhoca Para o Heber Campeão da Libertadores Ídolo do Atlético Mineiro Caraca No tiro de meta Segue o jogo Está 2x0 Amarilha Gol do Nunes E do Rafael Coelho Que estão ganhando No jogo O goleiro Mondragon Está em uma fase Horrorosa E lá vai Hugo Dereon Segue o jogo Paulo Rossi Francesco Ali Do pé de capa Tervilha Lima do Arte Mandou para fora Quase Mandou para fora O Lima do Arte Vamos fazer um break E voltamos em seguida Com a continuidade do show De acordo